Mais de 26 mil brasileiros se inscreveram para concorrer às eleições deste ano, mas nem todos vão participar da disputa. O Ministério Público contestou 4.115 candidaturas, mais de 15% do total. Agora cabe à Justiça julgar os pedidos. O que temos aí é a aplicação com rigor de uma norma que teve uma iniciativa no sentido justamente de trazer para a política pessoas com compromissos adequados para aquela atividade. Esse ano tem uma novidade. É a primeira vez que a lei da ficha limpa vale nas eleições gerais. A norma barra o candidato que teve o mandato cassado, renunciou para evitar a cassação ou foi condenado pela Justiça. Além de criar novas hipóteses de ineligibilidade, a lei ampliou os prazos de ineligibilidade, que eram em geral de 3 a 5 anos e agora eles foram ampliados para 8 anos. E além disso, a lei passou a considerar inelegíveis os candidatos assim que eles têm uma condenação por improbidade ou por crime por um órgão colegiado da Justiça, ou seja, por um tribunal. Dos 4.115 candidatos contestados pelo Ministério Público, 497 caíram por causa da nova lei. A maioria exerceu cargos públicos e teve as contas rejeitadas pela Justiça. Há também candidatos condenados por órgão colegiado ou punidos por improbidade administrativa, lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito. O estado com mais fichas sujas é São Paulo. 78 casos. Mato Grosso do Sul tem o menor número, apenas 3. Em 12 estados, todas as impugnações foram baseadas na lei da ficha limpa. Mesmo impugnado pela Justiça Eleitoral, o candidato pode continuar fazendo campanha, até uma decisão definitiva do TSE ou do Supremo Tribunal Federal. Alguns candidatos insistem em interpor recursos e atrás de recursos e acabam atrasando uma conclusão, ou seja, o trânsito em julgado do processo. Mas até a data da eleição nós teremos com certeza mais de 90% dos julgamentos dos recursos resolvidos. Se a decisão final da Justiça só ocorrer depois das eleições, os votos para o ficha suja são considerados nulos e não valem para eleger candidatos da coligação. O procurador lembra que apesar da fiscalização do Ministério Público, o principal responsável por garantir uma eleição limpa é o cidadão. O grande filtro deveria ser o próprio eleitor. O eleitor deveria escolher entre seus candidatos a que ele tivesse uma vida pregressa condizente com o cargo que pretende assumir ou não.